Caio Camargo, Chico, esse lançamento oficial da FZ25 2024 no site com apenas cores novas, esse ato em uma de suas motos mais populares, na sua opinião, a Yamaha não liga mais com a sua imagem aqui no Brasil? Caio, a Honda, se a gente seguir essa tese, a Honda também não liga, né? Porque a Honda faz isso há décadas, né? A questão é que a Yamaha, ela não, ela tá num... Eu já tinha comentado isso anteriormente, a Yamaha, ela tá numa sinuca de bico, né? É o que a gente fala, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou ela tem algum lançamento pra fazer nos próximos 12 meses, um lançamento significativo, e neste momento ela não pode fazer nada, ou ela não tem nada. Entendeu? E eu acho que é a segunda opção, ela não tem nada. Então ela faz o que ela pode fazer, nada. Entendeu? A gente não pode esperar muito de quem não pode dar muito. A Yamaha, ela não pode entregar nada. Então a expectativa que a gente tem que ter pela Yamaha é zero. Se ela não faz nada, a expectativa tem que ser zero. Por isso que quando vocês ficam me perguntando... Vocês já viram fazer algum tipo... Algumas especulações ultimamente da Yamaha? Gente, ela não tem capacidade de entregar nada agora. Ao meu ver. Pode ser que ela lance uma Lander 300, uma Teneré 300, uma Fazer 300 do baralho? Pode. Mas acredita em mim, eu não vou vibrar. Porque eu tenho certeza... Gente, eu tenho certeza... Que será algo... Atrasado. Fora do timing. Algo que a gente vai dizer... Tá, mas... Por que que não lançou com tantos cavalos? Por que que não fez isso... Pô, se era pra fazer isso, por que que não fez antes? Por que isso é típico da Yamaha? Eles são muito sem noção. A gente chama isso de conservadorismo, né? Ah, empresa conservadora, eles preferem ser mais conservadores nas atitudes. Não. Ou é gestão. Ou os caras são incompetentes mesmo. Então eu não espero nada pra quem não pode dar nada. Então eu espero que vocês reflitam sobre isso. A Yamaha, ela não tem nada a oferecer pra gente no momento. Então a minha expectativa é zero. Minha expectativa é pra empresas que estão movimentando o cenário. Quais são essas empresas? Honda. Por mais abominável que sejam as práticas de mercado. A Honda, ela tem algo a nos oferecer. Lançou a CB300F. Vai lançar a XRE. Saara, ou o que quer que seja do baralho. Tá movimentando o mercado. Tem aí a Transalp 750. Que vai ser lançada em breve. Ou esse ano, ano que vem. Mas será lançada. Porque a Honda, ela faz isso. O que é lançado na Europa, os caras trazem pra cá. E eu bato palma pros caras da Honda. E vocês tem que entender que eu não sou nem contra, nem a favor. Eu sou um crítico de motos. Eu não tô aqui pra agradar ninguém. Tem a própria Hornet 750. A Honda vai lançar aqui, porque foi lançada na Europa. Olha quanta coisa a Honda vai lançar. Aí temos a Bajaj, com muita expectativa de fábrica de moto nova, com uma Dominar 250. As Avengers, provavelmente um projeto aí futuro de moto trail, pro mercado ocidental. Triumph, com as suas 400, Royal, com a Himalayan 450, a Hunter, a Super Meteor 650. Olha quantas marcas. Kawasaki, com a Eliminator 450, com a provável e futura Versys 450. Olha quanta moto. E essas marcas nos provocando. A Yamaha fez o quê? Tio Chico, a Yamaha lançou a R15. Oh, pequeno gafanhoto, amiguinho. R15. Quantas pessoas vão comprar a R15? Eu acho legal a R15. É oportunidade pra galera que quer moto esportiva. Comprar moto esportiva é mais barato, ok. Quantas pessoas vão comprar a R15? Difícil, né? Não é uma moto pras massas. Não é. Então, é isso que a Yamaha tem a nos oferecer. A moto da Disney, a moto do Star Wars, do Mandalorian, da Marvel. É isso, né? Então, pra uma marca que não oferece nada, a minha expectativa é zero. E aí E aí E aí E aí E aí